Música Amanheceu, nada percebi Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro está alcançado Sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, ele está perto Coida todas as suas lágrimas E mandou a te falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou a cara dele Quem mandou você dar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te amar Quem mandou a cara dele Quem mandou você dar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te amar Filho, eu vou te amar Ele não nos desampar Ele ouvir a nossa oração Ele quer que nós Cadeia, Senhor Porque Deus conhece Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, ele está vendo Coida todas as suas lágrimas Coida todas as suas lágrimas E mandou a te falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou a cara dele Quem mandou você dar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou a cara dele Quem mandou você dar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Aleluia Sou teu filho Eu tenho na tua provisão Oh, Senhor Deus Oh, não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou a cara dele Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou a cara dele Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Que o Senhor nos abençoe E nos ensine a prosseguir Sente que Deus e sua presença Amém 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 Amém